Meus caros inscritos do canal José Nilson e Pinto do YouTube, aqui sob a proteção do Marco Bloco e da Dona Isabel, nós vamos entrevistar uma pessoa que ela acompanha sempre, doutora em História na Luz, que acompanha sempre o Gilberto Natalini no Twitter. E insistiu muito para que eu entrevistasse o Gilberto, até que eu achei uma oportunidade nessa, no caso do Henry, de a gente voltar a falar da tortura. Boa tarde, Gilberto Natalini. É um prazer estar com você aqui no Neumann Entrevista. Boa tarde, Neumann. O prazer é meu. Muito obrigado pela deferência de me convidar. Um abraço aí para você, para a Dona Isabel, que é professora. e nós trocamos figurinha no Twitter. Eu também te acompanho no Twitter sempre e vejo lá seus posts. Então, fico muito agradecido de estar aqui com você. Te respeito muito. Você é um jornalista que é um pedestal do jornalismo brasileiro e todo mundo sabe disso. Muito obrigado. Gilberto, a que organização clandestina você pertencia quando foi preso na ditadura militar e levado para o DOICODE? Olha, na verdade, eu não pertencia a nenhuma organização clandestina. Eu era estudante da Escola Paulista de Medicina, terceiro ano da Escola Paulista, em 1972, e nós, na verdade, tínhamos um grupo na Escola Paulista. Nós éramos contra o governo. Nós éramos oposição ao regime militar, ao governo, à ditadura militar da época. E nós fazíamos movimento estudantil, movimento de resistência, movimento de organizar as universidades, os estudantes. Nós tentávamos reorganizar a UNE, a OEE, na época, e tínhamos contato com todos os grupos de oposição ao governo. Fossem eles grupos legalizados, vamos dizer assim, fossem eles grupos clandestinos, porque havia muitos grupos clandestinos que faziam oposição ao governo, porque, como o governo era muito duro, tinha o AI-5, a oposição era praticamente escorraçada. Então, as pessoas faziam oposição na clandestinidade. Eu não pertencia a nenhum partido naquela época, a nenhum grupo. Nós nos relacionávamos com todos os grupos. Fossem eles grupos de propostas de oposição pacífica, vamos dizer assim, oposição política, fossem eles grupos de oposição armada. Nós ajudávamos a todos que nos procuravam, com remédio, com consultas, com cirurgias, com internações. Era muito difícil naquela época para quem fazia oposição ao governo. Eu fui preso porque descobriram um jornal que eu tinha entregado para um estudante, foi preso no Mato Grosso, quase mataram ele de pancada, depois o Ustra me mostrou a foto dele no doicode, ele estava absolutamente deformado de pancada. E ele contou para a polícia lá de Mato Grosso que quem tinha dado o jornal para ele era o Gilberto Natalini, estudante da Escola Paulista de Medicina. Eles me seguiram 30 dias, eles me seguiram 30 dias... O sinal voltou. É, foi um telefone que entrou aqui. Eles me seguiram 30 dias e... Bota no modo avião para não entrar, porque entrando não interfere. Eles me seguiram 30 dias e não viram nada, não acharam nada e resolveram me prender preventivamente para saber do que se tratava. E eu fui preso em agosto, um dia de manhã, indo para a escola, os vivos embaixo do braço, fui tomar o ônibus da CMTC na esquina da minha casa, o doicode me prendeu, me levou e eu fiquei lá quase dois meses, preso lá na mão do Ustra. Como é que você foi? Como é que você foi? Olha... Primeiro a gente vai deixar pronto aqui, mostrando que não era uma guerra suja. Era uma guerra contra a oposição, contra quem se opusesse à ditadura. Então não havia um confronto armado. Você não estava armado. Nunca, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém desde os oito anos de idade que eu não brigo. Eu não tenho arma, eu nunca matei ninguém, eu nunca feri ninguém, nem com arma branca, nem com arma de fogo. A única arma que eu tiro o sangue de algum ser humano é o meu bisturi, porque eu operei 17 mil pessoas, então, claro que tem que... Com o bisturi tem que cortar. Mas eu não era da luta armada, nem era contra a luta armada. O regime não atacava só quem pegou em armas contra ele, ele atacava padres, ele atacava intelectuais, ele atacava estudantes. Quem se opusesse ao governo militar, na época, pagava o preço. Se tivesse... Como é que você foi recebido lá no Doi Corte? Já foi no Doi Corte, na Rua Tutóia? Na Rua Tutóia. Me levaram para lá, eram três veraneios que me prenderam. Parecia que era um esquema que me prendeu o Osama Bin Laden. aí me levaram lá e fui recebido pelo coronel Ustra e mais um interrogador. Ele era o comandante. Ele era o comandante lá. Ele era o comandante, era o major Ustra, o apelido dele lá, numa guerra dele, era capitão Birajara. Desculpa, doutor Birajara. Doutor Birajara. Não era doutor Tbiriçá, não? Não? Doutor Tbiriçá. Doutor Tbiriçá. Doutor Birajara era um outro torturador. Desculpa, é doutor Tbiriçá. Isso mesmo, você está com a memória melhor que a minha. Doutor Tbiriçá. Aí, o que aconteceu? Ele queria saber de onde eu achei aquele jornal. Era um jornal editado pela Amolipo. Amolipo era uma organização de luta armada. Amolipo era. E Amolipo levava os jornais na faculdade, como todos levavam. Todos levavam. os grupos mais pacíficos, os grupos de luta armada, levavam lá e entregavam para os estudantes. E nós tínhamos um colega de turma cuja irmã era da Amolipo e ela que levava, ela que mandava os jornais para lá. A gente recebia aqueles jornais e lia, e via, e nós nunca participamos. Eu, pessoalmente, nunca fui filiado a Amolipo, a nada daquele tipo. Aí eu disse à Ustra que aqueles jornais estavam nos banheiros da faculdade e realmente tinha muito jornal nos banheiros que eles deixavam em cima das mesas dos estudantes. E aí ele acreditou naquilo que eu falei. Na verdade, a gente recebeu o jornal daquela moça, mas eu não ia de forma nenhuma entregar ela para ele, porque eu sabia como era a situação. E aí eu falei, tem mais lá em casa, você pode ir lá buscar. Eu te entrego tudo o que eu tenho lá. Eu tenho lá, eu arquivo. Você vê, a minha... Eu falei para ele, eu sou tão boa-fé que eu nem... Bom, foi na minha casa, Neumann. Foram mais três peruas e eu no meio, lá daquele monte de gente, metralhadora e diabo. Minha avó tinha setenta e tantos anos, meu avô também. Entraram lá, eu fui lá no meu parque, abri. Quando eu abri, não tinha nenhum jornal, nada, 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 lá nas minhas coisas de estudo, que era o meu quartinho de estudo. Eu tinha um esqueleto que eu tinha ganho de um coveiro de Macaé quando eu entrei na faculdade para eu estudar anatomia e levaram... O esqueleto também sumiu. O que aconteceu? Um dia, dois dias antes, cinco estudantes, colegas meus, foram lá em casa... De limpar. Eu tinha desaparecido. Foram lá em casa para ver o que tinha acontecido e falaram com a minha família. Olha, é melhor, tem coisas aí, e tal. Foram lá no meu quartinho e tiraram tudo aquilo, puseram num saco, levaram para casa de um tio. Aí, quando a polícia chegou, lá, o dói-pódio chegou, que eu abri, que não tinha nada, eu falei para a minha tia, cadê os jornais que tinham aqui, as coisas que tinham aqui? Ela falou, ah, seus colegas, fulano, 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 tiveram aqui. A minha tia tinha 60 anos, coitada, não sabia nem o que estava acontecendo. Pegaram e levaram lá para casa o seu tio, tal, pronto, ali já foi o suficiente para eu começar a apanhar. Eu apanhei, eu tinha um tio deficiente, eles bateram nele, jogaram ele no chão, ele usava a muleta, deram um tapão, assim, no peito da minha avó, porque ela se pôs na frente para não deixar eles me levar embora, não queriam que prendesse o neto. Eu saí dali, dentro, já apanhando dentro da perua, fui na casa do tio e lá, estavam lá os dois sacos. Eles recolheram os sacos, meu tio foi preso, minha prima foi presa, eu voltei para o doicódio, chegando lá, o Ustra falou, ah, quer dizer, então, o que você achou no banheiro, né? Então, tudo bem, agora você vai contar quem foi que entregou. E ali começou a pancadaria. Ele ficou com muita raiva também, Neone, porque ele tinha assinado a minha horte de soltura. Eu tinha conseguido convencer ele e que ele... Então, quando ele viu que... Aí ele ficou desmoralizado diante dos funcionários dele lá, dos torturadores dele. E aí começou. Dali, durante 45 dias, eu vi a cara do demônio. O demônio, se o demônio tem cara, aquilo ali era a cara do demônio e a porta do inferno. Para contar o nome da... Ah, bom, aí eles foram na faculdade, prenderam os cinco que tinham ido na minha cá, que a minha tia, coitada, inocentemente falou, e prenderam mais... Mas, sim, foram dez, comigo onze. Foram onze estudantes da Escola Paulista presos naquela ocasião, em 1972, agosto. Sendo que... Deram lá uns choques, uns bufetões, e soltaram oito, e ficou eu e mais dois colegas, inclusive o irmão da menina que entregava o jornal. E eles queriam o nome da moça e nós não entregávamos o nome da moça de jeito nenhum. Rapaz... Vocês apanharam. Qual era o tipo de agressão física? A tortura era o quê? Olha, era tudo o que você imaginar. Eles batiam com a mão de tapa, de soco, telefone nas orelhas, eles faziam pressão psicológica e também usavam muito o tal do pimentinha, pimentão, que eram duas máquinas de choque, com magneto que rodava a manivela, e um era mais forte e outro era mais fraco. Então, eles usavam um, depois usavam outro, muito choque. Choque nas mãos, choque... Eles me cruzeram aqui na orelha várias e várias vezes os fios e davam choque. Neumann, quando você leva o choque aqui, não tinha amperagem, só tinha voltagem, por isso que era uma coisa que não matava, porque a voltagem só doía. E eles, quando você grita com o choque, você grita, abre a boca e grita, a faísca pula de uma gingiva, de uma coisa para outra, de uma bochecha para outra. E eu fiquei com a bochecha interna toda queimada, e também muita queimadura, equimose, e também batiam com um pedaço de madeira e também colocaram a gente na cadeira do dragão. Nós três fomos colocados na cadeira do dragão. Enfim, foi uma pancadaria maluca, uma coisa que eu... Eu sempre defendi a tese que a ditadura caiu quando a classe média brasileira descobriu que era mentira a guerra. E, na verdade, se combatia a oposição. E era uma guerra interna no regime. Eram os frotistas contra o pessoal da abertura do gás. E foi isso que, por exemplo, matou o Vladimir Exó, que também, como você, não pertencia a uma organização clandestina. Era um simpatizante do Partido Comunista brasileiro, que era contra a luz armada como você. Também o Manuel Féu Filho, que foi outro marco da ditadura, que era da Igreja Católica. Está longe de ser uma organização subversiva, mas que também morreu no Daicó de São Paulo. Você, que experiência para a vida você trouxe dos porões da ditadura? Gilberto. Natalino. Olha, eu vou dizer para você que, se eu disser para você que não fica a marca, eu estou mentindo. Porque a tortura é o ato mais ignóbil, mais torpe, mais vil que um ser humano pode praticar contra o outro. Se você briga, se você está numa guerra, tiro para lá, tiro para cá, morre daqui, morre dali, é uma violência que faz parte da evolução da humanidade. Agora, qualquer código de guerra que existe, você prendeu o sujeito, desarmou, algemou, você não tem o direito de fazer tortura física nem psicológica, isso está nas convenções de guerra. E o regime brasileiro, o que ele fazia? Ele prendia, como eu fui preso, e muitos outros foram presos, ele prendia, se o sujeito tivesse armado, não era o meu caso, eles desarmavam, levavam para lá e para obter alguma confissão ou mesmo para eliminar a pessoa. Porque eu vi presos lá que depois de não ter mais o que eles tirarem do preso, eles bateram até matar para eliminar a pessoa. Eles tinham essa questão. Então, era uma perversidade, eu não vou dizer para você, Neumann, que não ficou dentro da gente, tanto eu como qualquer torturado. Fica aquela marca, aquela coisa, aquela dor interna, é que isso não passa. Eu ainda fiquei com surdo, não surdo, uma surdez parcial dos dois ouvidos por causa da lesão que os choques produziram nos meus tímpanos. Agora, eu vou dizer para você com sinceridade, Neumann, eu não tenho raiva nem ódio nenhuma no coração por causa daqui. Se algum sentimento eu tenho, é um sentimento de profunda indignação de ver as forças armadas do meu país fazer o que fizeram. E também, dos torturadores em particular, Neumann, eu tenho, na verdade, eu tenho piedade, porque são seres humanos que se afastaram da nossa espécie. isso pertence a uma espécie de bestas-feras. O torturador é uma besta-fera. Eu queria completar o que você está dizendo com o seguinte, que o pior defeito para um militar é a covardia. E não existe nada mais covarde do que uma tortura. Você pegar um cara nu, indefeso, cinco, seis pessoas armadas com elementos de dor, de provocador, então, é uma covardia imensa, é uma covardia, é a suprema covardia. Você não tem nem marcas psicológicas? Não, eu tive isso durante muito tempo. Depois, eu fui conversando comigo mesmo, conversando comigo mesmo e falando, você precisa superar, você precisa superar e superei. Então, hoje, eu lembro, tenho lembrando, não esqueci nada daquilo, conto para todo mundo o que aconteceu. o coronel Ustra, ele torturava pessoalmente, ele me torturou pessoalmente, muitas vezes, e participava na sala, e quando ele se cansava de torturar, ele mandava os seus ajudantes continuarem, ele pessoalmente, ele não mandava fazer só, ele fazia. Então, ele era um degenerado como aquela turma dele que tinha lá. Ele era um oficial do Exército Brasileiro e ele disse uma vez na Comissão da Verdade que eu estava lá, tive até um bate-boca forte com ele, ele disse que ele obtecia as ordens e era verdade, né, uma vez eu vi lá num domingo fardado, fardado com os galões de general, o general, aquele general gordinho que tinha aqui, Humberto Souza Mello, é isso o nome dele? É, Humberto Souza Mello, o baixinho. Isso, o gordinho estava visitando lá os aparelhos de tortura, andando lá dentro o general oficial comandante do segundo exército. Então, não era uma coisa de dizer, olha, eles não sabiam, o comando, o presidente não sabia, o comando, era o Ustra que fazia? Não, não, aquilo era uma cadeia, o Ustra era o executante e ele fazia. Eu vi o seu entreveiro com o Ustra no vídeo e tem uma coisa da maior importância que o Ustra disse e que não foi destacado daquilo e ele disse o seguinte, eu não devia estar aqui, quem devia estar aqui era o exército brasileiro, quem disse isso foi um torturador que cumpria ordens e que o exército brasileiro até hoje tenta se livrar disso, mas não consegue porque a frase do Ustra é perfeita e resolve, resume bem a situação. Você não acha, Gilberto, eu acho perfeitamente que você tem razão. Eu diria para você que tinha uma parte da oficialidade que talvez não concordasse com isso, mas eles não abriram a boca, foram coniventes e uma grande parte dos generais, dos almirantes e dos brigadeiros, dos seus comandados sabiam disso, participavam disso, isso era financiado pela sociedade civil, pelo empresariado, o Paulo Egídio Martins, levei ele na Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo que eu presidi e eu perguntei para ele a primeira pergunta, ele foi governador, você sabe, governador, quem foi que, qual foi o empresário que financiou, deu dinheiro para sustentar o DOI-POD? Ele olhou para mim e falou assim, é melhor você me perguntar qual foi o que não deu dinheiro. que a quantidade de empresários que dava dinheiro para aquilo era enorme. Então, houve também uma conivência da sociedade civil, do empresariado brasileiro que ajudou a financiar aquilo. Aquilo era, aquilo é uma vergonha para o país, uma vergonha para o país. O Brasil é manchado com aquele DOI-POD, aquele DOPS. O Paulo Egídio Martins foi escolhido pelo Ernesto Gás para ser o primeiro presidente civil depois do golpe de 64 e fracassou porque as forças internas dentro do exército não permitiram isso e foi forjado o episódio para desmoralizar o Paulo Egídio. Eu frequentava o Palácio dos Bandeirantes quase diariamente conversando com o Paulo Egídio e recentemente o Paulo Egídio morreu e guardo boas memórias desse tempo e o Paulo Egídio e nesse episódio do Exorg foi sacrificado também um grande brasileiro que era o secretário de cultura que nomeou o Exorg que era o empresário José Mingli. Quer dizer, havia os empresários do bem e os empresários do mal. De qualquer maneira, eu me lembro que quando a ditadura acabou saiu um livro, se eu não me engano, do seu amigo Paulo Evário Estuardo, do pessoal da Arquidiocese, chamado Tortura Nunca Mais. Tortura Nunca Mais mesmo? Não há mais tortura no Brasil, Gilberto Natalino? Não, há tortura, sim. A tortura existe aqui. Na verdade, ela sempre existiu no Brasil, eu acho, mas é diferente do que houve no DOICODE, no DOPS, porque ali era uma tortura institucionalizada e ela era metódica e era uma coisa de convênio político. A tortura existe nas delegacias brasileiras. A delegacia de polícia é rotina, tortura? É. Diminuiu, diminuiu consideravelmente do que era há algum tempo atrás, mas existe a tortura nas delegacias de polícia, existe a tortura da polícia militar com presos e com pessoas que são presas e que são levadas nas viaturas, às vezes torturam até matar, sufocam os presos. Isso existe ainda, esse resquício daquela época persiste. Agora, a tortura política, propriamente dita, hoje, acho que a democracia conseguiu superar, acho, não posso garantir 100%, mas do jeito que era naquela época, acho que não, mas a tortura da polícia brasileira existe, persiste no Brasil como método, como metodologia de coação de presos. Eu vi uma entrevista sua em que você conta quando você foi levado para ser solto, o juiz te deu um toque, seu garoto, vê se não reclama muito, porque senão você é obrigado a te condenar. E aí eu me lembrei do, eu li um grande livro do meu querido amigo Luiz Macluf de Cavalho, que, infelizmente, não está mais entre nós, o cadete e o capitão a respeito do Bolsonaro, mas o que me mais impressiona no livro não é a carreira do Bolsonaro, o que me impressiona no livro é o comportamento do Superior Tribunal Militar. Você leu o cadete e o capitão do Macluf? Eu estou pela metade, estou lendo. Ah, que bom. Peguei você no pulo, você está lendo. Beleza. Olha, eu conversava muito com o Macluf e ele me contou que se surpreendeu muito com o fato de que a sessão do Superior Tribunal Militar em que o Bolsonaro foi absolvido por oito a quatro, depois de ter sido coordenado por três a zero a cadeia por terrorismo e indisciplina, porque planejou um atentado a bomba em quartéis e na doutora do Rio Guandu. Não foi um julgamento do Bolsonaro, mas de uma jornalista chamada Cássia Maria, que foi o contato dele com a revista Veja, quando ele publicou sobre o soldo e daí começou todo esse episódio e terminou nesse atentado, que, aliás, ele foi descoberto há tempo numa reportagem da Veja assinada pela Cássia Maria, que é a primeira personagem que eu vou citar aqui na nossa entrevista, que é vítima dessa estrutura, mesmo não tendo cometido nada. E o Bolsonaro foi absolvido porque ele se defendeu a si mesmo, não tinha advogado, e apresentou dois laudos inconclusivos e dois laudos conclusivos de que ele fez os croquis das bombas e os oito que o perdoaram no Superior Tribunal Militar o fizeram que chegaram à conclusão que inconclusivo era a favor dele. Então, dois a dois a favor do réu, ele foi... Ou seja, a mistura de ignorância com a fé e com a nostalgia da ditadura, certamente os oito juízes eram egressos da ditadura militar, absorveu o Bolsonaro. Você vê que realmente essa mancha, essa pecha da participação do Exército Brasileiro nesse mundo de tortura, nesses porões, até hoje permanece impávio do colosso, para usar a expressão do hino? Olha, eu vou dizer um negócio para você. Quando eu presidi a Comissão da Verdade, eu fui à Vila Velha, do Espírito Santo, entrevistar o Guerra, aquele que foi agente do DOPS, que vinha a São Paulo só para matar. Ele vinha, atirava, não sabia nem quem estava atirando. Como ele atirava muito bem, tomava o avião e voltava para o Espírito Santo. Ele hoje é pastor da Igreja Assembleia de Deus. e ele me contou que, quando ele decidiu fazer o livro Uma Guerra Suja, você deve ter visto esse livro, ele decidiu fazer o livro, ele disse, Nataline, aí eu vi que a comunidade de informação existe, está intacta, está atuando, é claro, absolutamente submersa, mas aquela estrutura que existia não foi desfeita. E ele disse, e essa estrutura ela se baseia fundamentalmente dentro das Forças Armadas. Isso está no nosso relatório, eu vou mandar a cópia para você, para você ver, ou seja, ele disse que foi ameaçado de morte várias vezes, que ele achou que iam matá-lo, porque ele estava contando, contou do perdigão, contou tudo, ele foi contando o livro, conta. E eu fiz uma entrevista com ele de cinco horas gravada pela Comissão da Verdade, ele contou os detalhes, ele contou os detalhes e disse que aquele pessoal, alguns deles que estão por aí, estão por aí, os que não morreram, estão por aí, eles mantêm uma linha de articulação. Eu, depois de muito tempo, agora no Twitter, quando eu ataco, quando eu ataco Ustra, eu ataco, assim, eu condeno Ustra publicamente, chamo de assassino, de bandido, de torturador, eu tenho uma reação orquestrada, organizada, no Twitter, contra mim, e é uma coisa impressionante. Então, eu acho que o Guerra tem razão, tinha razão. Essa estrutura permanece submersa, não é pública. Agora, com o Bolsonaro, ela tem posto um pouco mais a cara para fora e ela é composta por oficiais, por gente das Forças Armadas e também pela parte da Polícia Civil no Brasil, que mantém aquela irmandade que foi construída durante a ditadura e da qual eu fui vítima e muitos outros brasileiros foram vítimas, inclusive, perdendo a vida. Passa a você ver a respeito dessa questão do Bolsonaro. E o Bolsonaro, quando votou pelo empíscola de Dilma, e agora ele não quer, sofrer empíscola porque foi eleito pelo povo, mas a Dilma também foi. Eu não votei nela, mas ela foi eleita pelo povo. Ele fez um elogio público ao maior covarde da história do Brasil, que é exatamente o major coronel Brilhante Ustra. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, também faz louvações à tortura, à ditadura e ao Ustra. como é que a democracia tolera isso? Ex-vereador, militante, médico, Gilberto Natalino. A democracia convive com isso no Brasil, infelizmente, porque a democracia brasileira veio no movimento, você sabe disso, você é um analista político dos mundos mais brilhantes muito bom e muito bem informado, ela veio de uma conchambro lá no colégio eleitoral, ela veio com a candidatura do Tancredo e ela trouxe, a redemocratização brasileira trouxe figuras que eram figuras absolutamente notórias na ditadura, figuras militares e civis que vieram junto. Então, o que aconteceu no Brasil, a redemocratização do Brasil foi pela metade, foi pela metade. É diferente de você ver outros países da América Latina que passaram a limpo, realmente, teve presidentes aqui, por exemplo, da Argentina que morreu em casa com prisão domiciliar, praticamente prisão perpétua, pelos crimes que cometeu e nós não vimos aqui até hoje, quer dizer, por que o Ustra não pagou pelo que ele fez comigo? pelo que ele fez com a Melinha Teres, pelo que ele fez com tantos outros presos políticos que morreram ali dentro do doicódio, ele não pagou por isso. Houve uma anistia para que os opositores voltassem do exterior e essa anistia foi estendida para aqueles que fizeram os opositores se exilarem no exterior. Ou seja, é uma anistia torta, porque o crime de tortura é um crime que não pode ser anistiado. Não pode? Não pode. E foi no Brasil anistiado. E foi anistiado. O Ustra sempre negou que ele foi torturador. Eu, na frente dele, falei, lá na Comissão da Verdade, fui torturado pelo senhor me desminta. Conto os detalhes do que ele fez comigo. Ele não pode desmentir comigo e com muitos. Está certo? A nossa democracia sofre de uma mancha interna que é muito difícil de remover, porque ela não é uma verdade absoluta. Ela veio pela metade. É uma democracia perneta. Eu fui à Argentina como repórter e cobri o julgamento, o juízo do trio de militares ditadores que foram todos coordenados e mantidos depois em cárcere privado. No Brasil, isso não aconteceu. Me diga uma coisa, isso também faz com que nós tenhamos que conviver com ordens do dia todos os anos, comemorando um golpe de Estado. Isso não existe em nenhum país do mundo. Comemorar um golpe de Estado. Este ano mesmo trocaram o ministro da Defesa e ele, soltou num dia uma ordem do dia golpista e, no dia seguinte, fez um discurso democrático. Eu acho que esses dois pronunciamentos do general Braga Neto são o exemplo perfeito da hipocrisia e da falta de coerência da nossa democracia, muito embora que eu acho que a democracia é um regime que tolera, inclusive, o desaforo. Mas uma coisa é tolerar o desaforo, outra coisa é comemorar um golpe. É ou não é? Tem toda a razão. Infelizmente, as nossas forças armadas se fecharam nessa conduta e se defendem dizendo que salvaram o Brasil do comunismo. Esse é o grande argumento dele. É como se João Goulart fosse comunista. João Goulart não era comunista nem aqui nem em lugar nenhum. Nunca foi comunista. O Goulart era um trabalhista, um populista de centro-esquerda que convivia com aquilo e que incomodou muito. Eu vi assistir um documentário na Globo News sobre o golpe de 1964 que eu aconselho todo mundo a ver. Conta como os Estados Unidos influíram aqui, Lyndon Johnson, toda aquela situação, aquela frota que eles iam mandar. Conta com detalhes, com documentos que os próprios americanos liberaram. Os nossos generais, essa mancha na farda deles, na minha opinião, nunca mais saem. E agora, agora, Neumann, agora, se eles entrarem em qualquer aventura, a mancha vai se transformar na própria farda. Na própria farda. Se eles entrarem em uma aventura, a farda vai ser a mancha. Eu espero que as nossas forças armadas não caminhem para esse lado. Eu acho que não vão caminhar. O documentário que você refere é do Camilo Tavares, filho do grande Esquecimento Cláudio Tavares, autor de Memórias do Esquecimento, um livro clássico, um grande jornalista que foi trocado pelo embaixador americano Elvig naquele sequestro. Mas, olha, vamos agora entrar no fato do dia, o caso Henri Borel. Henri Borel é um caso exemplar da maldade, da crueldade, da hipocrisia, porque também tem a tortura privada que aumentou violentamente no Brasil, a tortura doméstica nessa época de quarentena ou na pandemia. Você está acompanhando esse caso, não é? Tudo. O caso do garoto de quatro anos que foi brutalmente. a primeira impressão que eu tive do caso é de que o assassino, presumível assassino, está sendo investigado por isso, pela polícia do Rio, o vereador Jairo Júnior, que eu não chamo de doutor para não desmoralizar a medicina, nem de Jairinho, que eu não quero tratá-lo de forma carinhosa. Ele se divertia, ele fazia parte do seu lazer a tortura de crianças indefesas, filhas das mulheres com as quais ele se relacionava e as quais ele dava boa vida. Pode a morte do garoto ter sido um erro de cálculo, embora o cálculo que ele deveria ter aprendido a fazer, porque ele estudou, ele é médico. Como você tomou conhecimento desse caso e em que você identifica o Jairo Júnior com o brilhante Ustra? Olha, eu, eu, quando vi as lesões que o garoto tinha sofrido, a gente tem experiência, eu sou cirurgião, né? Eu conheço o fígado, eu conheço como é que se lesam. Para você romper um fígado, ou é uma arma branca, ou uma arma de fogo, ou então uma pancada muito violenta, que o fígado é flexível, ele é pendurado, ele se mexe, ele não é rígido, é uma esponja. Então, eu falei, foi espancamento. Na hora, eu falei para a minha mulher, pode escrever, isso aí não caiu de lugar nenhum, é espancamento, foi espancado, morreu espancado. Eu não sabia se foi a mãe ou se foi o pai, porque eu não conhecia. Depois, eu fui ver a história do Jailo, do vereador lá, eu vi, o vereador é filho de um miliciano, de um coronel da PM que comanda a milícia em uma região do Rio. Na favela do Matano, no Realembo. No Realembo. Então, o pai dele foi deputado, é ligado aos milicianos. Aliás, o Rio está tomado por isso. O Rio está tomado pelas milícias e o São Paulo e o São Paulo está tomado pelo PCC. O PCC está em todas as estruturas de São Paulo. Você não pense que não está também no parlamento, nos órgãos judiciais, no executivo. Está sim. É que o PCC é um pouquinho mais civilizado e inteligente, menos histriônico do que as milícias. Então, o Jailo, ele é um filho daquele sistema. Eu li o livro do teu colega jornalista, até meu amigo, sobre as milícias. As milícias é até a era do Bolsonaro. Você conhece o livro? Pais Manso. Pais Manso, é. Ele escreveu dois livros. Escreveu um sobre o PCC e outro sobre as milícias. Eu li aquele livro das milícias e vi qual é a metodologia. Quer dizer, a metodologia das milícias é a intimidação, a morte e a tortura. E o Jailo, ele é um subcomandante, vamos dizer assim, de ordens das milícias do Rio que foi para a Câmara Municipal. E ele, eu acho que, além disso, ele é um cara que tem um desvio mental muito grave, porque fazer da tortura um meio de vida, vamos dizer assim, um meio de diversão, é uma psicopatia já bastante acentuada. aqui no Doicode, Neumann, tinha um capitão que, quando batia nas meninas, em particular, nas meninas, nuas, penduradas no pau de arara, ele tinha, ele chegava ao orgasmo. Então, você vê a psicopatia, o nível da psicopatia. Ele tinha prazer sexual em torturar. E esse Jairinho, provavelmente, tem um desvio nesse nível, entendeu? É um cara muito perigoso. e tem uma atração grande pela questão das crianças, quer dizer, além de tudo, tem a questão da pedofilia. E é também uma covardia maior, porque a criança é muito mais frágil e tem muito menos capacidade de se defender. Claro, você vê que o... Muito mais covarde. Mas muito, é uma covardia que não tem qualificação. E ele, quando a criança ia, saía do pai pra ir pra ele, a criança vomitava, quer dizer, rejeição que a criança tinha ao que ele fazia, devia ter feito já muitas vezes, era brutal. Ou seja, é uma barbaridade. E aquilo que você falou, esse problema da tortura dentro de casa, do espancamento, da violência doméstica contra as mulheres, contra as crianças, isso misturado com a questão do desvio sexual, da pedofilia e de outras coisas, isso cresceu muito no Brasil, muito, muito assustadoramente, cresceu no Brasil. Há espaço para que isso crescesse no Brasil nos últimos anos. E o garotinho, o menino Henry, foi vítima desse fascínula, que não é só um desviado psicológico. Além disso, ele tem relações com a estrutura política e criminosa que são as milícias do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu vi a foto do filho do presidente abraçado com o pai dele, elogiando, e o menino pedindo voto para o presidente, o assassino pedindo voto para o presidente, ou seja, existe ali uma promiscuidade entre o poder que está em Brasília hoje, da presidência da República, daquela família que ganhou o presidente, com essa prática criminosa no Rio de Janeiro. Eu não consigo saber até onde, mas acho que vai muito longe dessa relação. Mas eu queria que você contasse uma história muito bonita que você contou, você como médico atendendo um ex-torturador e ele saindo apavorado, correndo do seu consultório com medo da vingança. Isso aconteceu mesmo, de verdade, eu não lembro o nome dele, porque eu não lembro porque eram muitos, eu não lembro o nome dele, mas ele foi um dos que mais me bateu lá. Eu me recordo dele porque ele disse que tinha uma bala alojada na coluna, ele levou uma bala, ele era... Paraférico? É. Não, não era paramédico, foi uma bala numa troca de tiro. E eu me lembrei dele por causa disso, da cara dele, por causa dessa coisa da bala na coluna que ele dizia que tinha. Aí, em 1976, eu era residente do Hospital do Servidor e, no estágio de ortopedia, estava eu sentado na mesinha ali. Você conhece o Hospital do Servidor Público Estadual, ali no Virapuera, e aquela porta do pronto-socorro, a que eu estava ali. E aí chegou esse sujeito com a muleta mancando, com o pé quebrado, quebrou os ossos do pé. Eu pedi a chapa, aí olhei para a cara dele, falei, rapaz, estou reconhecendo desse sujeito. Aí puxei na memória e falei, não, não é possível. É o desgraçado que me bateu no doipode. Mas fiquei quieto, né, mano? Botei ele na mesa com a chapa, olhei, fratura, vamos reduzir. Peguei uma agulha mais fininha que tinha, botei 20 CC de docaína, me fiz anestesia local, anestesiei tudo, puxei a fratura, coloquei a tala, fui ajudado lá pelo GCEI, que a gente chama, botei a tala, abarrei, falei, pô, vamos lá, vamos passar a receita. Quando ele sentou, eu falei assim, você não está me conhecendo? Ele disse, não, eu falei, pois eu te reconheci imediatamente, rapaz. Eu sou Gilberto Natalini, estive preso no doicode, passei pela sua mão, você me bateu lá igual como se eu fosse um pedaço de pano, um saco de pano. E ele me fez assim, eu falei, rapaz, você me bateu muito, me torturou. E hoje eu quis mostrar para você como que a gente trata o sujeito que torturou a gente, como que o ser humano tem que tratar o outro. Eu fiz hoje aqui só para te mostrar como é que a gente... Ele não sentiu dor nenhuma, porque eu fiz tudo com muito capricho, como a gente sempre faz. rapaz, esse homem levantou da cadeira, eu estava fazendo a receita, largou a muleta, largou a receita, saiu pulando num pé só naquele corredor enorme que o hospital do Centro subiu da minha vista, nunca mais eu vi. Mas... Nessa ocasião, nessa ocasião, você disse que tinha até pena dos seus torturadores, principalmente do urso. Você tem pena de Jairo Júnior? Olha, não é pena, não é compaixão do ato dele, mas eu acho que o ser humano... Eu sou médico, rapaz, eu já atendi mais de 120 mil pessoas. Você, jornalista, deve ter conversado. O ser humano, ele é um com a luz acesa e o outro com a luz apagada. Se você estiver numa sala com a luz acesa, aquele grupo de pessoas, se você apagar a luz, alguns deles viram zumbis. Então, nós humanos temos um lado esquisito dentro da nossa alma e há pessoas que desenvolvem esse lado mais do que outros. E eu, sinceramente, olha, eu não sou religioso, eu não sou um cara, eu não sou um beato, mas eu acho que Cristo falou uma coisa, entendeu? Que, se a gente for ter raiva de todo mundo que faz coisa errada, você vive com ódio do mundo. Eu prefiro não ter ódio do mundo, eu prefiro passar nessa vida ódio é um sentimento que destrói a gente. Eu não vou dizer para você que eu respeito, não é isso, eu quero que ele vá pagar pelo que ele fez, mas eu não consigo, por exemplo, se vier para a minha mão, eu não consigo dizer, elimina esse cara, eu nem consigo fazer com ele o que ele fez com o garoto, não tenho essa natureza, entende? Então, não tenho ódio, não. Também não tenho amor, viu, por nenhum desses safados, entendeu? É um sentimento muito assim, mas o ser humano é isso, o ser humano tem um grato dentro do ser humano. Esse caso ressuscitou outro caso. Em agosto de 2011, a revista Piauí publicou um depoimento de um fotógrafo chamado Newton Plautino que foi barbaramente torturado ao lado de uma repórter e de um motorista do jornal O Dia na favela do Batam. Por incrível que pareça, eles tiveram a vida salva por alguém que você lendo identifica como o coronel Jair, que é tratado com o 01, assim como o Flávio Bolsonaro é tratado pelo Jair Bolsonaro, o coronel, que ele era coronel da PM antes de ser deputado, e que eles foram barbaramente assassinados porque foram flagrados, foram delatados por um colega de redação e flagrados pela milícia se metendo para divulgar e vendo coisas gravíssimas, como, por exemplo, fardas de polícias militares na tortura e a participação de um vereador. eles não dizem qual era o vereador, mas favela do Batam, é óbvio, eles não dizem porque a vida desse pessoal está assim, a menina, a repórter e o motorista sumiram. O fotógrafo separou da mulher e dos dois filhos, vive num lugar incerto e não sabido, com outros o nome, quer dizer, ao longo dos 11 anos da publicação, o fato é de 2008, ou seja, três anos antes da publicação, ninguém, nenhuma autoridade tomou nenhuma providência, nenhum órgão de defesa dos direitos humanos fez nenhuma denúncia e as vítimas é que estão pagando e esse rapaz já podia estar preso antes para evitar o tipo de violência que ele cometeu com as crianças, filhas das mulheres que ele seduz. Você acompanhou, você chegou a ler esse texto da Piauí? Isso não sai, minha história não sai, a minha dúvida não sai no jornal. Eu vi isso aí, sim, eu vi, e isso reporta para a gente, o quanto a nossa sociedade está apodrecida. O Rio de Janeiro é a ponta de lança desse apodrecimento. Nós vivemos hoje um estado bandido, um país bandido. Aqui em São Paulo também. Se você ver a devastação que está sendo feita nas matas dos bananciais, eu denunciei essa devastação, está aqui o dossiê, foi ameaçado de morte 14 vezes por causa desse dossiê, pelo PCC. E o PCC, o governador e o prefeito Inertes, e o PCC dando ordem. Se eles venderem todos os lotes, vão adquirir, vão ter dois bilhões de reais de lucro na venda dos lotes, na cabeceira dos mananciais de água de São Paulo. Nós estamos vivendo um estado bandido. O Rio é ponta de lança. a milícia tomou conta de grande parte do Rio de Janeiro. Quando não é a milícia, é o tráfico de drogas que, inclusive, eles disputam entre si. E os poderes, polícia, legislativo, judiciário, executivo, estão contaminados por esse tipo de prática. Então, nós estamos vivendo, não sei como é que a gente sai dessa. Sinceramente, talvez você tenha alguma luz no túnel, porque você é mais experiente do que nós, mas é uma situação e é no Brasil todo. Minha família mora em Macaé, a cidade de Macaé é tomada por esse tipo de coisa. É uma cidade de médio porte, tem duzentos e poucos mil habitantes. Se você for aqui para as cidades médias todas... Então, nós estamos vivendo uma situação... A participação das autoridades no lucro do crime organizado é brutal, rapaz. É muito dinheiro jogado na mão dessa gente. É uma situação... E o Jairo Filho, como você disse, o Jairo Júlio, ele é um expoente desse tipo de coisa, o pai dele e o outro. Então, ele deve ter mesmo participado lá da morte dos jornalistas, da tortura, provavelmente sim, porque ele é um bandido. O que me mata de terror é o nosso povo, de uma maneira, manietado por um lado ou por um outro, eleger esse tipo de gente. Elege, reelege, reelege várias vezes. Olha aqui. Eu escrevi essa semana um artigo no Jornal do Estado de São Paulo em que eu cito a banalidade do mal da Ana Arendt no livro Eichmann em Jerusalém. Mas eu queria, para encerrar nossa conversa, lembrar outra grande obra da Ana Arendt que é Origins do Totalitarismo, em que ela diz que o totalitarismo é a elevação de dois fenômenos, o medo e o terror. A fusão desses dois elementos em sua potencialidade leva a um sistema extremamente burocrático, em que o Estado total transforma a coletividade num único corpo. Então, eu tenho muito medo de que um diagnóstico de loucura possa livrar o Jairo Júnior e outros torturadores do castigo penal que eles merecem. A mãe também, não vamos esquecer a participação de Monique de Medeiros, mãe do menino Henry, nesse caso. Então, eu gostaria, mas eu gostaria de terminar a nossa entrevista com um dado positivo. Pela primeira, eu não sei, você é carioca, você nasceu no Rio. Nasci na Penha, fui batizado na igrejinha da Penha, lá em cima. Lá em cima. Subiu muito, você ainda hoje sobe lá na escadaria? Não acontece. O meu padrinho era deficiente e ele requisitou o bondinho do padre porque ele não conseguia subir as escadas e ele era meio revolucionário, ele brigou com o padre, o padre cedeu o bondinho, eu subi no bondinho no colo do meu padrinho. Pois é, então, eu queria destacar no fim da nossa entrevista uma coisa positiva. Só se fala em impunidade no Brasil, mas esse caso do Jairo Júnior, não sei se ele abusou, o que eu sei é que ele está enfrentando uma barreira de decência incomum no Rio de Janeiro. Veja bem, primeiro, o pai do menino, Leniel Borel, não deixou o caso morrer, queria que se exumasse o cadáver do menino. Não foi necessário porque os médicos do hospital para o qual o menino foi levado, o Barrador, não aceitaram a pressão dele para que ele não mandasse o corpo para o Instituto Médico Legal. A autoridade, que não apareceu o nome, inclusive, do Instituto Médico Legal, recebeu quatro telefonemas dele e deixou de atender a mais outros que ele não quis atender para negar a possibilidade de um menino não passar por uma necropsia. O menino passou pela necropsia, constataram os peritos, 23 lesões, essas que você inclusive descreveu como médico e também encontrou um delegado ponta firme, Henrique, quase charado do menino, da décima-sexta delegacia de polícia, tanto que os advogados queriam transferir o caso para a delegacia de homicídios, o que não sei se seria bom também para o Jair, o Júnior e para a Monique de Medeira, não. Eu não sei se eles vão ficar impunes ou não, eu não sei se isso aqui foi apenas um espasmo, mas me surpreendeu muito saber que ainda há decência na sua terra, naquela linda cidade, eu sou Flamengo, sou super campeão, adoro o Rio de Janeiro, morei lá, sou mangueira, então eu fico feliz de descobrir que há um rasgo, uma réstia de decência no Rio de Janeiro, quem sabe isso não ilumine o Brasil. O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão. Só precisamos também ressaltar o papel da imprensa que pegou pesado nesse caso, o pai, o pai, o delegado e a imprensa ajudou muito a trazer a opinião pública. E o promotor Marcos Kac, vamos citar, o delegado e o promotor Marcos Kac e a imprensa. Tenho visto nas emissoras de televisão e nos jornais com a cobertura da qual eu me orgulho, como se eu estivesse fazendo parte dela. É, eu acho, então, para arrematar aqui em um minuto, eu acho que a gente não deve desistir do nosso país. É aqui que a gente nasceu, é aqui que a gente viveu, cada um nasceu num lado, eu nasci no Rio, você nasceu em outro estado, o outro nasceu... Iraúna, o Iraúna, Paraíba, terra da sua amiga Luísa Erundina. Paraíba, a minha... A Erundina é uma das mulheres mais dignas que eu já conheci na política. Eu discordo dela num monte de coisa, mas ela é... Eu discordo dela em tudo, mas que ela é uma pessoa decente, e honesta, ela é. Ela é digna. Então, veja bem, eu acho que a gente não pode desistir, nós vivemos num momento muito difícil, muito difícil, desanimador, de degeneração da sociedade, da política, eu nunca vi a política. Cara, eu convivi com Ulisses Guimarães, com Freitas Nobres, com Lisandas Maciel, eu convivi com essa gente. Pelo amor de Deus, o que nós temos na política hoje, quanto pior, mais o cara sobe, mais. Eu acho que é uma fase da nossa história e nós temos que trabalhar, meu, Maninho, como você trabalha dia e noite, eu vejo você trabalhando e você faz a sua parte muito bem feita, com precisão. Cada um tem que fazer a sua parte a gente juntar aí os homens de bem desse país e as mulheres para reorganizar tudo o que nós já fizemos para ganhar a democracia, para ter eleição de presidente e tal, infelizmente, foi afundado, está certo? Por uma coisa ou por outra, participação do PT que vendeu o céu e levou o purgatório e infernizado para o Brasil. Agora, depois, veio essa direita tacanha, horrorosa, atrasada. Eu conheci homem de direita extremamente inteligentes e civilizados. Eu conheci homens de direita, quer dizer, direita e esquerda não precisam deixar de ser civilizados, conversar dentro dos princípios da civilidade. Hoje, a direita virou troglodita, corrupta, fisiológica, e a esquerda virou troglodita, corrupta e fisiológica. Então, nós estamos aí nesse meio. Nós temos que construir um caminho de centro que defenda a democracia, e a sustentabilidade, que defenda a maior equidade social, que defenda a moralidade pública. Não está sendo fácil, mas é o nosso desafio. Parabéns por seu trabalho. Que acabe com a tortura e puna o torturador. Tortura não, vacina sim. Muito bem. muito obrigado, meu amigo Gilberto Natalini, pela brilhante aula que nos deu da sua história e da história do Brasil. É uma grande honra, um orgulho nosso, o canal José Neumann. e muito obrigado no Neumann Entrevista, Neumann Entrevista, Gilberto Natalini. Boa tarde, até. E aí,